Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música 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 Em Caxias do Sul, Juventude venceu o Vasco Depois da cobrança de falta de Juninho, Henrique tocou para o gol Repare no replay que quando Odivan desviou a bola, Henrique estava em posição de impedimento Mas o juiz não marcou nada, Vasco 1 a 0 Segundo tempo, o Juventude empatou na falta batida por Índio, 1 a 1 Cris chutou de fora da área e fez o segundo do time gaúcho Final, Juventude 2, Vasco 1 Com a vitória, o Juventude ainda tem chance de fugir do rebaixamento Música 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 Música